A Bemarque Construções está mudando a cara de Barra do Garças, com casa financiada pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Mais obras estão em andamento aqui no Jardim Palmares, setor maravilhoso para você morar. Olha aí o pessoal trabalhando, construindo mais casas. São em torno de 12 casas sendo construídas. E nós estamos aqui no Palmares para mostrar a obra em andamento. É a Bemarque Construções realizando o sonho da casa própria. E vocês podem observar a qualidade da obra que a Bemarque Construções está fazendo. Aqui é mais uma casa que logo, logo vai ser entregue. E para você ter uma casa como essa, você vai entrar em contato com a Bemarque Construções, através do colega Glaucio, que está por aqui, mostrando essas novidades. São 12 casas que a Bemarque está construindo aqui pelo programa Minha Casa Minha Vida? Exatamente, Ronaldo Couto. Aqui é um excelente lugar, aqui no Jardim Nova Barra, na avenida principal do Jardim Palmares, em frente à Igreja Madureira. Vocês podem ver que isso aqui é um verdadeiro canteiro de obras. Aqui nós estamos próximos de colégios, de creches, supermercado. Essa casa aqui, como vocês podem ver, é uma casa com pé direito alto, todas na laje, com dois quartos, sala cozinha americana e lavanderia. E temos mais casas também, com dois quartos, sala cozinha americana, a forragem, a do PVC, casas de todos os preços. E pode caber no seu bolso. São casas financiadas pelo projeto Minha Casa Minha Vida, através da Caixa Econômica Federal. Faça uma simulação conosco no 992260995, a parcela pode caber no seu bolso. Realize o seu sonho com o Bemarque Construções. Olha, gente, a qualidade dessa obra aqui é incrível. Ela é aquele estilo americano que a gente fala, conjugado aqui, a sala com a cozinha. Já vem na laje, como vocês estão observando, dois quartos. Olha os acabamentos que vocês estão observando. Já tem cerâmica, os quartos são dois, banheiro e uma lavanderia. Vocês estão vendo aí o quarto, o espaço da lavanderia. E a gente, voltando um pouco mais aqui, a gente observa que tem um espaço muito bom para o quintal. Com essa abertura aqui, é um estilo diferente de construção que vocês estão vendo, que a Bemarque oferece a você. Englau, isso é importante frisar o seguinte, dependendo da simulação e da renda da pessoa, a prestação pode sair a partir de R$500. Exatamente, Ronaldo Couto. A gente faz a simulação em cima da renda do cliente. E essas casas são financiadas pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Você que tem uma renda aí, você e sua esposa, de até um salário mínimo, junto os dois, se tornam dois salários mínimos. Você vai pagar a média de R$650, R$700, R$700 para adquirir uma belíssima casa dessa. Contando que o banco financia apenas 80%. 20% serão de entradas. Muito bem, parabéns à Bemarque Construção. O pessoal pode entrar em contato através de que número? Do 66992260995. É a Bemarque Construções, realizando sonhos.